Fala gurizada, fala gurizada, tudo bem, tudo certo com vocês, vambora, hora da atualização das informações do Internacional Tudo que tu precisa saber, todas as informações importantes A reunião dos 5 pontos principais do Inter, também conhecido como Top 5 Os principais destaques do Inter, solta essa vinheta Vamos lá gurizada, antes deixa eu dar um recado massa pra vocês, vocês já baixaram o Speech O Speech é o aplicativo de graça que tu vai baixar pra te divertir Futebol Manager, gurizada, montar o teu time Gurizada, eu tenho me divertido bastante, chamo minha galera, tem uma comunidade pra tu chamar os teus amigos Rodada a rodada, por exemplo, tu escolhe a competição, eu escolhi a Libertadores da América Pode escolher a competição que tu quiser, tu monta teu time, olha aqui ó, olha o que eu fiz Tu monta teu time, tu faz tuas considerações, monta teu time E rodada a rodada tem as avaliações e tal, vale muito a pena Convida a tua galera e te diverte no Speech Todas as competições, tu escolhe a competição, vale muito a pena O Speech é um aplicativo de graça pra tu te divertir, estilo Futebol Manager Chama a tua galera, baixa agora esse aplicativo pra ti e te diverte, tá legal? Vamos lá gurizada, lembrando antes dos 5 principais assuntos que hoje à noite define tudo Eu vou fazer um vídeo lá no final da noite de hoje, que vai ser madrugadão colorado Com as possibilidades de adversário do Inter na Sul-Americana Mas agora os assuntos são outros, e o primeiro é Galhardo Galhardo não, Galhardo não Uê, baldaço, tu tinha dito essa semana que na bola ele é melhor que todos os centroavantes do Inter E podia ser aproveitado? Na bola é É, repito, confirmo, não mudei minha opinião não Na bola ele é melhor que todos os centroavantes do Inter hoje Bom, baldaço, mas então, se ele pertence ao Inter até o final do ano, vamos usar o cara É, velho, mas tá aparecendo tanta coisa A gente já sabia que tinha problema extra-campo A gente sabia que ele saiu mal daqui Tava exigindo titularidade, tava com problemas extra-campo Mas começou a surgir coisas importantes no que diz respeito à galera do atual grupo do Inter que não gosta dele Ontem o Tiger Junk deu a informação na Bandeirantes que o Tyson não fecha com ele E outras lideranças também, que o Galhardo armou um vestiário problemático antes de ir embora do Internacional Galera, nós não precisamos passar por isso Se o Galhardo fosse um craque, né, vai resolver o nosso problema, tu administra Mas não é o caso também, né, não é o caso também E é o que a direção pensa O Mano até queria aproveitar, mas a direção não quer trazer E diante de tanta informação que tá vindo, eu até concordo em não usar Não é hora pra criar problema Segundo assunto do Inter, Bruno Mendes Gurizada, vocês se deram conta que o Bruno Mendes pode até ter feito a despedida dele no último jogo? Pode até ter feito a despedida Porque o Inter só volta a jogar no final de junho, né, e ele vai embora no final de junho Até daria tempo, o Inter joga uns dias antes, mas voltaria pra jogar uns dias antes do final do contrato E no campeonato brasileiro, eles não vão botar os sete jogos? Então vai ficar no banco? Não vai ficar no banco? Talvez o Bruno Mendes não jogue mais com a camisa do Internacional, pelo menos neste momento A não ser, e eu continuo em esperança, eu sou um cara otimista, sou um cara sonhador Eu continuo tendo esperança de que vai acontecer um fato novo neste processo Por enquanto não tem nada Por enquanto o máximo que aconteceu é o contrato pedir seis milhões de dólares E o Inter ter oferecido três E o Corinthians ter pedido cinco E não ter ficado nem próximo de um acordo Mas vai que, né, vai que acontece alguma coisa Terceiro assunto Estevão Eu quero de novo colocar isso pra vocês porque é importante O Estevão é um grande jogador É uma promessa, não tá surpreendendo em nada pra mim Ele joga muito e vai ser um dos grandes nomes do Inter E dá pra vender por 25 milhões de euros lá diante E ele tá com problema de contrato E aí tem culpa de todas as partes O contrato do Estevão só vai até fevereiro do ano que vem E por enquanto não renovaram o contrato Tinha um encaminhamento Até 2027 E o staff do jogador já tinha acenado positivamente Mas de uma hora pra outra eles deram uma puxada na corda Deram uma puxada na corda E aí começaram a surgir especulações que o Ajax, que é o guri E que poderia assinar um contrato agora no meio do ano Pro Estevão sair de graça do Internacional Aí tem duas coisas Primeiro Porra, o Inter demorou de novo, né? Agora só O contrato do guri termina no começo do ano que vem Só agora o Inter tá negociando renovação de contrato? Tá errado o Inter Mas o guri também E o staff do jogador Essa história de segurar pra não renovar Poder sair de graça Estevão Estevão Vamos ser grato ao Internacional Que te apresentou pro mundo, né Estevão? Não me apronta essa cachorrada aí, né Estevão? Vamos renovar Protege o clube que te lançou Protege o clube que te lançou Renova o contrato Se alguém quiser te levar daqui Que pague pro Internacional, né Estevão? Senão fica chato Senão fica xarope Mais um assunto Pra tratar com vocês aqui Sobre segunda-feira O Maurício tá fora Contra o Atlético Goianiense Segunda às 8 da noite Brasileiro Maurício tá fora Entorce no joelho Alemão tá fora Com problema muscular E Gabriel Mercado tá fora Suspenso A gente tá de olho Na condição física do Alan Patrick Porque o Alan Patrick Tá precisando de ritmo de jogo E ritmo de jogo Se consegue como? Se consegue jogando Então A cada jogo Isso vai melhorar No último jogo Ficou claro Que ele tá ainda desembocado Ficou claro E o Alan Patrick É um grande jogador Que vai fazer a diferença Então a gente tá ansioso Pra que quando começar A próxima fase da Sul-Americana No final de junho O Alan Patrick Esteja na ponta dos cascos Pra jogar E por fim Há uma contestação Em relação ao Daniel Neste momento Contestação que eu até faço parte Eu só não faço parte De quem acha Que ele falhou Contra o Noébio de outubro E naquele gol dos caras Pra mim não foi falha nenhuma O cara cabeceou no chão Em cima da linha Mas o Daniel Tem falhado mais Do que o normal Mas já começam Algumas pessoas Levantar a ideia De que o Inter Tem que ir pro mercado Contratar goleiro E Diego Alves Eu não sei quem Alguém ontem pediu Uma troca com o Hugo Do Flamengo Mas pelo amor de Deus Gente Pelo amor de Deus O Inter tem dois bons goleiros O Daniel e o Kehler Desses dois aí Se um não estiver tão bem Vai pro banco Entre o outro Nós não precisamos Contratar goleiro Vamos focar as atenções Em coisas que realmente interessam Até a nossa live Às oito e meia da noite Dá joinha aí Porra Tchau